MÚSICA 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 Vem! 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 Música Nada vai lutar na panela infragem Meu rosto e chave de água O sol se esmoveu lá fora Caiu uma nuvem de água E a saída não quer chorar E o dedo é que a queda de lima E o dedo é que a queda de lima E o dedo é que a queda de lima E o dedo é que a queda de lima Meu rosto e chave de água E o dedo é que a queda de lima E o dedo é que a queda de lima E o dedo é que a queda de lima E o dedo é que a queda de lima E o dedo é que a queda de lima E o dedo é que a queda de lima E o dedo é que a queda de lima Obrigado.